Foram divulgadas hoje as notas de três indicadores que avaliam a qualidade das instituições de ensino superior do país. Os dados são referentes ao ano de 2013. Os indicadores são o Índice Geral de Cursos, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, e o Conceito Preliminar de Curso. Para conferir os resultados, é só entrar no site do INEP.